Então nós começamos a conversar ali e ela me dizia, devido a minha conversa, Puxa, você é tão inteligente, você é muito inteligente, você escreve muito bem. É difícil encontrar um homem que escreve bem assim. Ele não tem aqueles vícios, eu também não tinha, né? Ele não tem vício de ver se... Ela elogiava até meu português, eu escrevendo lá no MSN. E dizia que ela era muito inteligente. E começou a me cantar, pessoal. Começou a me cantar pelo MSN. E eu também estava gostando daquilo, mas devido a distância, eu morava lá na cidade de Viçosa e ela aqui em Governador Baladares, né? Aí eu creio, é mais de 300 quilômetros de distância, né? Ambas as cidades ficam aqui em Minas, mas é bem distante uma da outra. E eu vi a dificuldade nisso, né? Mas moça de uma outra cidade, muito longe, né? Embora você namorava sempre com moças, né? De outra cidade. É, eu já havia namorado uma outra moça também, à distância. Naturalmente, eu não vou dizer o nome dela, né? Em nome da cidade. Não precisa. Não precisa. Mas ali nós começamos, e eu querendo e não querendo, né? Puxa, a vida é legal, eu estou gostando, mas é muito longe. Muito longe. Me rolou demais, gente! E nós não firmamos namoro, não, né? Ficamos ali conversando, 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 né? Toda noite, toda noite quando eu chegava da igreja, eu corria lá e entrava no MSN. Quando eu chegava do trabalho, entrava no MSN. Às vezes eu entrava e ficava invisível lá, escondidinho dela. Você vê, gente, escondendo de mim. E, enfim, foi esse namoro, né? Esse namoro aí. Aí não era o namoro assumido, não. Não era o namoro assumido, digamos assim, uma paquera, né? Eu pedi você em namoro várias vezes, não foi? Agora, ele contou essa versão dele aí. Agora eu vou contar. Terminou já? Não. Posso contar? Pode contar. Não, não, não. Então, gente, como ele falou, que ele viu a fotinha lá. Então, é o seguinte, eu tinha acabado de sair do relacionamento com o rapaz, uns três meses só, que me rolou também, deu um de parçorzinho, deu um de tal. E acabou que acabou aquilo lá mesmo. E eu fiquei muito triste e fiquei, assim, sabe, desiludida mesmo da vida. E eu tenho, eu tava fazendo teologia na época. Eu tava lá onde ele faz hoje, lá no Steph, eu tava fazendo teologia. E eu tava muito envolvida com as coisas de Deus e eu entrei na comunidade. E eu tinha ganhado de alguns irmãos vários livros teológicos em PDF. Muito meia, eu tenho até hoje. Quem quiser, deixa o e-mail aqui embaixo que eu mando pra vocês, tá? Tem muita coisa bacana. Tem aquele livro, aquele que eu tenho ali que eu não vou ler. A história dos hebreus? Eu tenho a história dos hebreus, gente, em PDF. Tem várias bíblias em PDF, eu tenho muito material teológico. Tá lá no blog também. Quem quiser pode entrar no meu blog lá, que tá lá. Então eu tava mandando esse material teológico pras pessoas. E eu colocava lá, quando eu coloquei, gente, não apareceu ninguém querendo. Aí foi uma, duas, três, mais de cem pessoas querendo. Eu aprendi a mandar pra muita gente. Aparece o doutor Heide lá. Aí eu coloquei normal lá, peguei o e-mail dele e mandei o material teológico. Aí ele saiu de mim e achou bonitinha. Aí pegou e me chamou, convidou pra ser amiga lá no MCN. Eu, gente, eu tinha uma coisa assim, eu sempre fui muito criteriosa e medrosa. Então eu não aceitava no Orkut quem eu não conhecia pessoalmente. Eu conhecia pessoal pessoalmente, eu aceitava. Porque eu não conhecia, eu não aceitava. Como começou muitas igrejas, missionários, pastores a me chamar pra ser amigo no MCN, eu aceitei ele por acaso. Aí quando na conversa com ele, na conversa, na conversa, o que que eu descobri? Que ele tinha feito médio pela ETAD, né? Que que eu falo o nome, ETAD? Escola de Educação Teológica das Assembleias de Deus. Isso. ETAD, gente. Ele tinha feito médio, quatro anos, né, meu amor? Sim. Quatro anos, então eu entendi teologia. Aí a gente conversava sobre vários assuntos teológicos. Eu fiquei admirada, apaixonada. Aí ele me fala que tinha 34, 33 anos, sei lá, né? E era solteiro e sem filho. Na época eu tinha acabado de fazer 30 anos, eu acho. 31, em 2011, né? Eu tinha feito, no dia do meu aniversário, dia 27 de setembro, 2011, eu conheço. Ele, o meu marido. Então, gente, eu fiquei muito feliz quando eu vi que ele não tinha filhos, que eu não queria casar como tivesse filhos. E ele não tinha filhos, não era casado, era da Assembleia de Deus. Eu falei, é meu. Eu também posso ter vitória, gente. Eu falei com ele, falei com você, eu falei, não sei. Que que eu falava com você? Eu vou casar com você, perfeito. Não falava? Você vai ser meu. Eu não, eu gosto, não tem jeito, não. Não tem como você correr. Ah, você mora longe, você vai lá, procura, você falava, procura um cara aí da sua cidade, e não sei o que, me enrolou, gente, me enrolou. A gente conversando, sabe o que ele fez? O que você fez, gente conversando? Ah, eu lembro que às vezes, eu me lembro que a gente discutia online também, às vezes eu saía na sua cara. Eles ligavam na minha cara, o telefone, eles precisam ligar um para o outro, saía, saía na offline. Não, e uma outra coisa mais grave que você fez, lembra aí? Conversando comigo, a gente flertando. Ah, tá, tá. Não, eu resolvi pregar uma nela, uma peça nela. Eu disse assim, ô, Denise. Fala bem alto, como uma ofensa. Eu disse assim, Denise, eu vou te dizer umas verdades aqui. Eu, eu tenho uma filha, eu sou pai solteiro, eu não sou casado, mas eu tenho uma menina. Que ela havia falado assim, que não queria homem, que tivesse filho, né? Você queria sair de mim, sair fora de mim? Não, eu resolvi pregar essa peça nela. Maldade. Não, eu disse maldade mesmo, gente. Eu sofri tanto. Ah, sabe o que eu fiz com ele? Não tem a Emily, a Vitória, minha sobrinha? Eu falei assim, pois é, você tem uma filha, né? Eu vou te contar a verdade agora. Aquela pequenininha, pequenininha, a Vitória, eu falei com você que ela era minha sobrinha, mas ela não é minha sobrinha, ela é minha filha. Aquele rapaz que eu namorei com ele, que eu fiquei noiva, eu tive uma filha com ele, e é a Vitória. Ele acreditou. Tá tudo kit, agora você tem uma e eu também tenho. Ele acreditou. E o que você pensou? Agora não quer a filha mais. Ah, agora eu vou querer nada não. Tá menina novinha ainda, pequenininha. Viu? Ele veio pegar a peça, ele me trolou, eu trollei ele. Eu trollei ele. Aí depois ele contou que não tinha filha coisa nenhuma, e eu falei, é mentira também, não tenho filho coisa nenhuma. Os dois, nós dois, somos solteirinhos. Mas eu quero que você conta uma outra coisa que você fez também. Sem ser, pegar mentira, que tinha filho. O que você fez, Elio? Outra coisa, eu não me lembro o que é. É, aquela menina que você vai se namorar. Ah, não, ah sim. Gente, conversando comigo, gente. Depois que eu já tava de namorir com ela aí pela internet, paquerando. Não tava um namoro muito filho não, mas tava... Eu tava conversando, eu pedia ele namoro, ele não aceitava. Até que eu conheci uma menina lá na minha cidade, né? O namoro presencial vai ser melhor do que esse a distância aí, do que esse virtual, né? Começou a namorar, gente. Gente, eu fiquei, nossa, eu fiquei pra estrangular esse homem. Quando ele começou a namorar com a menina lá. Aí a história dele, ah, tem uma menina aqui na igreja, que tá com medo de ir embora sozinha. Seminário, ela fez seminário? É. Seminário? Ah, ele dava aula no seminário, né? Você dava aula no seminário? Sim, eu auxiliava lá. Auxiliava lá. Aí a menina falou, ah, eu tenho medo de ir embora sozinha. Você vai embora comigo? Falei assim, aí, você tá tão treta aí. Começou a namorar com a menina. Mas não deu uma. Você vai namorar comigo. Eu vou namorar com ela aí. Uma casal, você vai casar comigo. E aí? Aqui, ó, gente, ó. Casou comigo, tá? Ó, gente, então eu acho que nós nos conhecemos. É isso mesmo, né, Mano? Foi, foi. É o próximo vídeo agora é o quê? Cadê o caderninho? No próximo vídeo nós vamos falar um encontro pessoal. Não, não, um namoro virtual. Ah, sim, sim. Que até então, no dia 26 de setembro de 2011, nós nos conhecemos virtualmente e ficamos só flertando, né, conversando e ele não aceitava namorar comigo. O próximo vídeo vai ser... Não, enquanto pessoal. Não, amor, namoro virtual, quando ele afirmou o namoro. Ah, sim. Aí o próximo vídeo vai ser de quando a data que, até que, enfim, ele aceitou ser meu namorado virtual, tá? Então, até o próximo vídeo pra vocês saberem como que foi aí o acerto do nosso namoro virtual. Beijinho e até o próximo vídeo. Tchau! Tchau!